Tu és digno de glória, de força e honra Com o céu nós cantaremos que só Teu nome é digno de glória Tu és digno de glória, de força e honra Com o céu nós cantaremos que só Teu nome é digno de glória Tu és digno de glória, de força e honra O início, o fim, Teu reino é eterno O autor da fé, Jesus o Rei dos Reis O Alfa, o Ômega, quem pode detê-lo? O nosso Messias, exaltando-E Oração é eterno de glória, de força e honra Oração é eterno de glória, de força e honra Obrigado.